Quase três meses depois, os ginásios também reabriram as portas. Foi registada uma grande afluência logo desde as primeiras horas da manhã. Foi o primeiro dia de retoma da atividade física e os atletas não quiseram perder mais tempo. Neste ginásio, no Campo Grande, em Lisboa, os sócios começaram a puxar ferro logo às seis e meia da manhã. Quase três meses depois, registou-se uma afluência elevada. Voltar à rotina é um dos principais desafios para quem gosta de exercitar o corpo. A grande diferença é que neste momento não temos aulas de grupo indoor, portanto tivemos que adaptar. E como é permitido grupos de quatro pessoas outdoor, o que estamos a fazer agora é isso. Portanto, as pessoas podem estar lá fora. Além disso, adotámos o Silence Fitness, que são os auriculares, em que as pessoas podem ouvir a música e o instrutor perfeitamente e estão naquele espaço a fazer a aula lá fora. Analisei até, inclusive, meus dados após a corrida e está um pouco difícil de recuperar, mas tenho certeza que chegaremos lá. As saudades dos treinos já eram muitas. Para quem gosta de treinar, estes dois meses foram muito, muito, muito complicados. Mas deu para treinar na rua, deu para fazer umas corridas, portanto, deu para desarrascar-me. Confesso que não tenho aquela força necessária para treinar em casa. Ando de bicicleta, que é o máximo que eu faço fora daqui, mas de resto teria falta, claro. Esta reapertura obrigou a algumas alterações no interior do ginásio. Eu penso que seja a volta à rotina, não é? Já todos sabemos que o exercício físico é importante, mas realmente o poder voltar ao seu espaço de treino, às suas condições para poder treinar, eu acho que as pessoas estavam já mortinhas por vir. Com o verão no horizonte, é tempo de recuperar a boa forma física, mas para já apenas com treinos individuais ou aulas nos espaços exteriores em grupos de, no máximo, 4 pessoas. Quanto às aulas de grupo de diferentes modalidades, só mesmo a partir do dia 3 de maio.